São José, esta imagem de São José é antiga aqui em Artur Nogueira ela era a principal peça decorativa da capela do bairro Ortiz nos anos 50 e 60 essa capela era na terra do meu avô João Gomes eu, Odila Mariano e a minha amiga Maria Lúcia cuidávamos desta capela uma vez por mês rezávamos o terço durante a quaresma, as quartas e sexta-feira fazíamos via sábado e todo primeiro domingo do mês o Monsenhor Edson Lício Vieira ele rezava a missa em louvor a São José como ao passar dos anos, nós nos casamos a terra foi vendida pelo meu avô e a capela ficou abandonada restando apenas ruínas, hoje nada mais existe devido ao ocorrido guardaram a imagem com o passar dos anos trouxeram para a paróquia de Santa Rita de Cássia e hoje me sinto muito feliz em estar aqui contar um pouco o que seria essa imagem que tanto cuidou e amparou minha família em momentos difíceis lá no passado e hoje com o apoio do Senhor para o Tato vim contar um pouco da história dessa linda imagem de São José me sinto muito feliz em empregar em sua comunidade essa imagem, quando eu cheguei em 1993 existia uma comunidade, eu tinha a capela tinha uma promessa de buscar uma capela de Santa Rita e ele dava uma dignidade, lembra a minha história ali? e naquela escola a gente se levantava todo mês eu não sei se foi o Monsenhor, se foi o Padre Sérgio e ele levou a imagem de São José e agora acompanhava nossas pistas, né? já veio pra cidade, veio pra cá, foi passando na rita e agora uma volta, então, para uma comunidade dedicada a São José vamos receber a imagem de São José e vamos nós cantarmos o segundo Amém. 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 Criou. Arrepiado. Amém. Arrepiado. Amém. Criou. Amém. Amém. Alen하네. Amém. Amém. riu, arrepiava aquela imagem mais linda, ele disse isso é a glória de Deus e continuou a música e com 98 o bispo, ninguém teve ninguém teve medo, coragem de dizer que não podia ganhar nós que estar reunidos nessa manhã é a glória de Deus oi Deus